Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio de Red Dead Redemption. Se você tá caindo aqui de paraquedas, tem um link no top da descrição pra assistir essa playlist completa. Todos os vídeos desse jogo incrível, um dos concorrentes ao jogo do ano, Red Dead Redemption. Se você quer mais vídeos, não esquece de se inscrever aqui no canal, tem muito conteúdo além do Red Dead Redemption. Estamos voltando pro nosso acampamento, depois da última missão, uma missão onde salvamos diversos prisioneiros, né? Libertamos muita gente, alguns da lei, outros nem tanto da lei. Enfim, a gangue está comemorando o retorno em segurança de Shang, que estará indisponível. Ok, tá rolando uma festa. Então é nessa festa que a gente vai chegar, porque vai saber o que a gente consegue chegar nessa festa, né? Vamos ver. Ah, tá rolando uma reunião, toda a gangue está reunida. Esse jogo, ele é... Hum, tem cerveja por aqui, pessoal. Whiskey, vamos pegar um uiscão. Esse jogo, meus queridos, né, ele passa toda essa história... A ideia dele é toda essa parada de... Olha, eu estou recuperando o Dead Eye, vamos aproveitar então, porque o uisc está liberado. Passa ao redor da gangue, né? O que está acontecendo aqui? E aí, rapaz? Qual é que é? Está baixo para mim também, tá? Só para vocês saberem. Bom, está rolando uma reuniãozinha aqui. Vamos beber mais, vai. Vamos, vamos, t cellos, tá? Falando uma reuniãozinha aqui. Vamos, vamos, tchau, legal. Vamos, tchau, legal. Você merece um dia, pessoal. Vamos, tchau, 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 tchau. E aí, tchau... E aí, tchau. Tá, realmente, então a gente tá sem missões aqui na... Eu aceito. É claro que eu não sou um dançante, mas eu não sou muito dançante. Me desculpe. Vê, Arthur? É tudo bem dançar. Não significa que não vamos parar de pensar que você é triste. É isso que você acha de mim? De triste de uma boa maneira, como um poeta romântico. Bem, isso é tudo que eu posso fazer. Que da hora, velho. Você tá maluco? Que da hora, velho. Você tá maluco? É isso aí, velho. É isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Bom, e é isso, resumidamente a gente tem que aproveitar esses momentos aqui também pra farmar os itenzinhos Já que a bebedeira tá liberada, a gente vai pegar mais e mais garrafas de uísque Mas vamos atrás de alguma missão agora, porque né, já perdemos muito tempo aqui nessa brincadeira Até perdemos um pouco de vida, porque já viramos três garrafas de uísque como se fosse suco de laranja Então vamos dizer que já deu pra beber um pouquinho, né Temos uma missão aqui do reverente Sanson pra fazer Tem algumas recompensas na nossa cabeça, bastante gente quer nos pegar inclusive Principalmente por causa das últimas coisas que fizemos, né O meu cavalo tá lá fora, deixa eu assoviar pra ver se ele vem aqui um pouquinho mais perto Não, é esse aqui Ó, tá uma musiquinha mexicana e tal, eu não vi o John Que isso Meu filho, vai Ih, meu cavalo não quer ir Bom, beleza, então esse é o tipo de coisa, né, que os elementos que o Red Dead tá fazendo Exatamente pra gente se sentir parte dessa comunidade, se sentir parte dessa família Meu cavalo tinha que vir pra cá, mas ele tá realmente bem confuso Ô, pé de pano Vambora, mano Temos trabalho a fazer pé de pano E vambora Ó, tá até amanhecendo já Caraca, que horas são? Tem recompensas na minha cabeça ainda São 10h40 da noite Nossa, caraca, é lua cheia, velho Tá deixando um pouco iluminado Vamos aproveitar a noite então e vamos lá fazer a missão na cidade É, a princípio é engraçado, né, nem toda a missão dá dinheiro A gente tem muito a parada do loot mesmo Cada personagem que a gente mata Cada dois, três bonecos que a gente mata A gente consegue ganhar, tipo, uns dois dólares, assim Mais ou menos essa média E a gente mata muita gente, né Só que o difícil é perder tempo loot Caçador de recompensa Droga Peguei Cacete, velho Trem passando por perto Faz barulhão E aqui tá a nossa missão Espera aí, cabalinho, já venho Come on Mr. Borges I took your advice, sir I took your advice Then your God has finally deserted you What you talking about? I took your advice, sir I have removed myself from Morpheus' embrace No more shall I sink, sir I am free I am free You don't seem free, friend You seem drunk Sit down, reverend We ain't finished You ain't finished Look at him He's finished None of us forced liquor down his throat Friend, I just want him to play Now, firstly, we ain't friends Don't make no mistake on that subject Now, secondly, he can't hardly see Let alone reason Now, reasoning ain't never been One of my strong points, neither But seeing I do just fine You wanna step outside Or do a business here I just want him to finish the game Why can't we all just get alone? These are good men, Arthur They're children of God They're children of God Oh How's it about you playing this place? That seems fair Fair? Sure You want a game? Vamos aí, vai Sure I'll play a few hands Calma aí, parece que é um poker Vamos ver se é o poker Texas Ou se é o poker Cinco cartas Um bom RPG, né? Esse é o Marvin Uns Big Blinds, quatro centavos É Texas Bom, a gente tá com uma mão razoável É um... Uma rainha, um 10 Nipes diferentes Bom A gente vai pagar Dois centavos pra participar Só pra eles mostrarem a carta Pra quem não quer jogar um poker Eu vou explicar mais ou menos por cima E aí ele vai abrir agora As três primeiras cartas Esse é o flop? Eu não lembro Talvez Enfim, não lembro Bom A gente tem um par De dama Eu vou passar E se eles aumentarem Eu vou pra cima Porque eu tenho o par mais forte da mesa Bom, todo mundo passou Aí cumpriu um pouco pra mim Eu vou passar de novo Pediram mesa também Ninguém tem nada A quinta carta comunitária Chamada River Ah, ali em cima apareceu os nomes E eu não vi Caralho Deu um 10 Eu vou apostar 4 centavos Pagou Pagou Dois pares Par de oito Par de rainhas Ganhamos 24 centavos Dá pra ficar aqui Rapaz, esses caras Mas eu sei que não é o que vocês estão querendo ver Então vambora Era só pra eu mostrar a possibilidade De jogar um pokerzinho É interessante Tenho que vencer cinco mãos de poker Mas eu não queria mais jogar não Como é que eu faço pra não jogar? Vou apertar aqui Pagou Pagou Isso está ficando muito rico para mim Sit Pagou Eu estou terminado, amigo Foi uma educação real Venha, Rip Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Quem? O reverend, onde está ele? Ah Desculpe-me, garoto O reverend? O reverend Swanson Onde está ele? Perdi Vamos ver Desculpe-me, desculpe-me Você vê um buraco, idiota Um prefeito Vambora Claro Nós o vimos O cheirou E o evitou Ele foi assim Eu acho Obrigado O cara parece um pouco louco, senhor Você não tem ideia Puta, que pepino, mano Vambora, vai Caraca, é só o que faltava mesmo, né? Ah, o que é que está por aqui? Eu nem precisava do cabalo Eu chamei o cabalo, mas Poxa, o que está acontecendo? Ai, ai É sério que eu perdi? Caraca, velho Uma loucumide tirou minhas duas armas, mano Vem, bate Bate que eu vou esquivar, trouxa Vem, dá Vai mais uma Trouxão Vem, balofo Ai Nossa senhora, também Vem Vai, gordão Vai Vem Trouxa Trouxa Trouxão Caraca, viu, mano Só que faltava mesmo Pior que eu deixei minhas armas todas lá no chão Ah, que saco Amigão Volta aqui, amigão Posso comer se ele não der um certo seguimento, você também pode roubá-la, apertando o triângulo Beleza, desculpa, pode eu perder minhas armas, velho Beleza, desculpa, pode eu perder minhas armas, velho Caraca Deixa eu ver se o pé de pano chega aqui a tempo Cansei Ai, cacete Vem, pé de pano Não, 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 não É só um erro Ah, meu Deus. Nossa, nossa vela. Ai, reverendo, vambora. Meu amigo. Ah, e a cachaça tá nervosa, mano. Por isso que a gente fala, né? Não beba. Caraca. Será que eu consigo recuperar minhas armas no cavalo direto? Consigo. Beleza. Vambora, velho. Vamos levar o reverendo. Bom, buscamos o cara bêbado, jogamos o poker. Foi divertido. Cara, o poker talvez seja uma boa maneira de eu ganhar dinheiro, né? A gente tem que ver. Daqui a pouco a gente começa a fazer uns crimes também mais pesados com a gangue e tal. E aí as coisas começam a melhorar um pouco também, né? Eu creio que a gente vai entrar umas boladas de dinheiro. Até lá a gente pode jogar tranquilo. A carroça. As carroças são todas diferentes. Vocês perceberam isso? Caraca, o jogo tá muito maravilhoso, velho. Eu não consigo... Porque eu não canso de falar isso porque tá muito maravilhoso. Eu poderia jogar infinito. Ele parece, inclusive, ser bem infinito, né? Vai ter uma hora que a história, eu creio que ela vai tomar um pouco mais de rumo. Mas, por enquanto, a história é muito sobre essa estrutura de gangue e família, né? Meu Deus, eu bati o cavalo! Meu Deus, você tá bem, pé de pano? Meu Deus, velho. Eu fui me distrair e ajeitar o som ali. Eu bati o cavalo, irmão. Tá aí uma novidade nesse trânsito louco da cidade de São Paulo. Não chegamos, né? Tem muito cavalo aqui, hein, velho. Ah, reverendo, vem. Bem que você deu trabalho hoje, querido. E aí, galerinha? Tá pesado, eu não consigo nem correr. Nossa! Você melhor dormir na sua forma para a salvação, meu amigo. O que aconteceu? Bom, a gente tem algumas missões aqui no próprio acampamento mesmo. Uma delas é a do Leopold Strolls e a outra é do tio, velho. A do tio que eu não fiz até agora, mas eu acho que eu vou fazer a do Leopold. Tá para a minha esquerda aqui. Ó, uma coisa não dá para negar. A vista aqui do acampamento é maravilhosa, hein, mano? Cortaram o que que tá mandando eu cortar? Lenha? Por que eu corto lenha? Será que me dá recurso? Cara, que da hora, né, velho? Faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você comprar um jogo para ficar cortando lenha. E ao mesmo tempo é incrível. Bom, talvez eu devesse cortar mais para concluir a tarefa. Eu não sei dizer. Nossa, olha essa paisagem, mano. Eu não sei o que é que eu estou fazendo. Eu não sei o que é, mas... Eu não sei o que é que é que eu estou fazendo. Eu não sei o que é que eu estou fazendo. As pessoas estão felizes para cair de alguém como eu, mas mais entusiascante de pagar para alguém como você. Claro. Quem é eles? Hum, deixa eu ver. A Chik Matthews works at Guthrie Farm. Ele é um hand, eu acho. Mr. Roble, o pequeno holder at Painted Sky, faz as operações lá, malvido. Miss Lily Millet é uma ranchmaid na Emerald Ranch. E aqui é eu acredito que a duchess blusa sobre a gente helping. É legal trabalho, Mr. Morgan. Dutters belong em prisão. Nós estamos fazendo eles um favor. Esse mano aí, bom, e como uma gangue, né? A gente é tipo uma comunidade, a gente é muito bem organizado. Esse mano, ele trabalha com empréstimo de dinheiro. Deixa eu ver. Tem alguns caras devendo dinheiro para a gangue e estão espalhados pelo mapa em vários lugares. Então a gente vai pegar aqueles dois ali de cima e depois a gente pega daqui de baixo. Então, esses caras que... A gangue é muito bem organizada, né? E tem toda uma estrutura econômica e de profissões e tudo mais, né? Deixa eu chamar o meu cavalo. Vem, pede pano. Deixa eu fazer um carinho, né? Ele faz tempo que eu não... Ele se acidentou, né, velho? Bom garoto. Bom garoto. Vambora, cavalinho. Só no cavalinho. O cavalo vai pegar... O cavalo vai pegar... O cavalo é bonitão. Esse cavalo é muito maneirinho. Ele é muito bonitinho. Ele é muito legalzão. O meu cavalo, ele é muito bacana. Ele é muito legal. Ele é sensacional. E vamos lá. Será que eu vou ter que pegar os três? Esse é o objetivo? Vamos ter que ver, porque todos vão me dar trabalho, né? Ninguém vai aceitar. Tipo, oh, estou devendo o dinheiro, senhor Arthur Morgan. Olha esse cenário. É incrível, né, mano? Você fica jogando. O tempo inteiro que a gente está jogando, o nosso olho brilha. Metade, eu estou com recompensa na minha cabeça ainda? Sim, 75 dólares. 75 dólares. Boa tarde. Rapaz, que campo bonito. O que é aquilo ali? Parece uma petrolífera, né? Sei lá. Será que é uma cidadezinha? Talvez seja uma cidadezinha. Cara, uma vez eu fui para... Eu fui dirigindo, né? De Los Angeles para... Para Las Vegas. E você pega umas estradinhas bem legais. Você pode ir pela highway, que é mais chato. Ou você pode ir por dentro. Pela... Ah, qual é o nome? Pela highway 1, acho que chama. O avião, sei lá. Whatever. E a gente parou numa cidade. Tem até vídeo aqui no canal. A gente parou em Calico Town. Que é uma... Uma cidade fantasma. Desde essa época aí. Desde a época do Velho Oeste. Extração de prata e tal. Porque... Na real, eu lembro até... Eu lembro mais ou menos, tá? Talvez eu... Eu não sei se é 100%... Exato. Mas depois procura. Chama Calico Town. Calico, assim. Do jeito que fala, mesmo só com C. E é uma cidade que cresceu porque era uma cidade de mineradores, né? Então eles mineravam prata lá. E aí depois por uma parada de uma lei lá que reduziu o valor da prata e tipo, não era viável ficar lá, né? Então a comunidade cresceu pra caramba e imediatamente depois dessa lei ela... Ela reduziu. Era uma lei que frisava valorizar o trabalho rural, né? E... Enfim. E teve uma... Alguma coisa não. Eu não lembro direito. Eu tinha explicação tudo. Inclusive no vídeo eu expliquei direitinho porque tava mais preso na memória. Mas exatamente é mais ou menos isso. E... Só que ficou toda essa estrutura de cidade do Velho Oeste, sabe? Tipo, e eu fui num dia ainda que tava tudo fechado. Porque... Ela virou uma... Uma atração turística essa cidade. E ela virou a cidade fantasma de Calico. E eu fui lá e ela tava... Ela tava fechada. Ela tava encerrada. A gente meio que invadiu. Tipo, não foi invadiu porque ela tava aberta. Aí não é invadir, né? Ah, tá. Preciso dar uma vasculhada. Ele é um devedor. Então. Ah, nem a pau. Caraca, acho que eu vou ter que atirar no cavalo dele, hein? Nossa, tô batendo muito aqui no X. Procavalho rápido. Caceta, não foge. Trouxa. Trouxa. Vamos arrastar ele um pouquinho, vai. Malandro. Vamos ver o que ele tem em dinheiro. Vamos ver o que ele tem em dinheiro. Mapa do tesouro. Abra a bolsa segurando assim. Meu cavalo acabou de cagar. Vocês deram uma olhada? Ah, amigo. Você tá devendo. Como assim faz o que é certo? Paga suas dívidas na prosa, campeão. Tá maluco? Tá devendo dinheiro e quer negociar ainda. Brincadeira, né? Mano, pro cavalo correr, você tem que... Você tem que... Sentar o dedo no X, velho. Se você só aperta e segura, não vai, não. Tem que dar um grauzão mesmo. Manter ele alimentado, que ele capricha. Ai, meu Deus. Espera aí que eu tô indo pro lugar marcado sem o menor sentido. Ahn. Então, em teoria eu tenho uma missão agora, né? Mal não tô sacando qual é que é a da missão. Espera aí. Hum... Tá, não era esse o objeto que eu tinha que interagir, não. Espera aí. Será que é esse aqui? Se algo acontecer comigo, tudo que eu possuo está guardado aqui. Tem uma árvore. Ah, só que faltava, né? É que... Vamos dar um... É um dosión. Ah, deixa eu. Bom Senhor! Tentar negociar com ele, né? Arrubar as pedras de mim, meu Deus do céu! Relaxa! Não esqueça de perder meu tempo, seu sangue! Bom, deixa ele aí. Do teu jeito tá resolvido já o problema. Deixe ele aí preso, foda-se... Já me livrei do problema, velho, é o que importa. O destino tá aqui em cima, certo? Então vamos dirigir direto pra ele, vai. Mano, agora que eu aprendi a cavalgar rápido, filho, agora o jogo vai... é outro jogo pra mim. O jogo tinha me ensinado a só dar os trotezinho moderado, filho. Agora eu vou voar com esse cavalo aqui, um cavalo de corrida ainda. Ah, outro testemunho, sério? Eu tenho que levar ele pra prisão, velho. Ai, quase caí, velho. Mais um crime denunciado, meu Deus. Eu já tenho mais crimes na... A polícia tá me procurando mais coisa do que eu consigo, velho. Nossa, porque ele ia cair. Acabado deslizando. Tá, aqui é a área do tesouro. Puta que pariu, a recompensa aumentou, velho. Vocês acreditam nisso? Vamos lá, deixa eu olhar o mapa de novo. Árvore grande, se alguma coisa acontecer, eu tô aqui. Tem uma árvore grande... Tem uma estradinha ali, olha a impressão minha. Ó, tem aquela estradinha, um, dois. Então tem que chegar na estradinha, olhar uma árvore grande... Tem uma árvore com um buraco. Engraçado, será que tá, tipo, meio óbvio assim? Eu não tô conseguindo ver, ou será que... Tinha uma bifurcaçãozinha, velho. Ah, ali em cima... Ah, ali é a estrada, né, burro? Porra, patife. Você tava na estrada, infeliz. Vai dar estrada, eu tenho que procurar a bifurcação... Ah, aqui ó, certeza que é essa árvore gigante aqui, ó. Aqui ó, achei. Vamos ver o que o rapaz tem. Como os caras guardam dinheiro? Eu posso retirar ele. Tá, vamo lá. Vou que eu posso entregar o negócio. Eita, caçador de recompensa. O que é isso aqui? Tá, pra você preferir ir pro acampamento de uma vez? Vambora. Entrega logo a cabeça da missão. Não sei porque eu tô levando esse cara ainda. Eu entendi que eu ia ter que prender ele, mas pelo jeito, tipo, sequestra... Nossa. Eita, búfalos, velho. Que da hora. Olha. Deixa eu dar uma respirada. Forcei muito o cavalo, tadinho. Ah, boy. Caraca, que da hora, né, mano? Tá maluco. Cada hora tem uma coisa nova no cenário. Cara, o problema tá só essa recompensa, velho. 80 dólares de recompensa é muito alto, mano. É por isso que tem esse monte de caçador de recompensa atrás de mim, mano. Deixa eu ver se é melhor eu virar aqui na estradinha ou se é melhor eu ir reto. Ah, é. Dá pra colocar um caminhozinho do record, então volta. Olha a vida da... Olha a natureza desse jogo, velho. Vê se pode uma coisa dessa, meu irmão. É muita natureza, velho. Cara, eu tô levando o maluco comigo. Qualquer hora eu solto ele. É naquele morro ali? Acho que é, né? Vamos, cavalinho. Vamos. Mano, agora é que eu vi. O meu cavalo tem um sacão. Tentar olhar pra outra coisa que não seja agora. Tem física no saco. Do cavalo. É sério. E eu não queria ter reparado isso. Mas eu reparei. E agora eu não consigo olhar pra outra coisa enquanto eu cavalo. Ficou complicado a minha situação, mano. Tô chegando. Tô chegando. Vambora. Peguei a dívida e o devedor. Tadinho, cavalinho, mano. Tô forçando muito ele, velho. Mas é bom que ele treina também. E eu peguei um cavalo bom pra cacete já. A tendência é que ele melhora ainda mais. Ah, eu não posso levar o prisioneiro? Cacete. Deixa eu ver se consigo soltar o homem. Pera aí. Aí, ó. Tá livre. Bom, segura aí, pede pano. Não vou nem te trazer aqui pra te guardar porque daqui a pouco a gente vai sair. Sou eu, filha. Doe o dinheiro recuperado para a caixa de doações. Ei, John. Olha aí, Marston. Você parece melhor. Rapaz, boa doação. Então, beleza. Aquilo ali é bom porque a gente vai fazendo upgrades no nosso acampamento com aquele dinheiro. E... Opa. Use o registro para comprar um aprimoramento para acampar. Mentira. Que legal, velho. Finalmente. Registro. Ah... Aí... Ah, tem toda a contribuição. Olha que legal. De todo mundo, inclusive. Putz, que maneiro. Aí eu posso comprar remédios. Aumento total de provisões. Ahn... Eu posso comprar, inclusive, bastante provisões. Munição para as armas. Acomodação. 170 dólares. Ai. Palanque. Seria ótimo ter mais espaço para montar ele. Um galinheiro. Ahn... Ferramenta para trabalho em couro. Putz, com isso aí é legal também. A gente precisa mais... Olha, é muito... É bastante dinheiro que precisa, né, velho? É bastante dinheiro, mano. Tá, tá falando para eu comprar um. Então vamos comprar o aprimoramento de... De remédios. Pronto. Aí, ó. Mais remédios. Gosto disso também. A quantidade e a qualidade dos tônicos disponíveis. E aí, ó. Ok. Eu tento ser polígico. Não faça nenhum nonsensão. Nonsensão? Eu? Se ele não tem dinheiro, ele o ganha. Ahn... Eu normalmente faço. Eu sei. Eu sei. Tchau. Beleza. E agora voltam as missões. Então a gente terminou essa missão. Mas tem muito mais para fazer. Inclusive cobrar a dívida das pessoas que estão devendo. Procurar o mapa. E muitas outras coisas. Para melhorar o nosso acampamento. E avançar um pouco mais na campanha. Bom, a gente vai parando mais desse vídeo por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Quando a gente voltar, eu vou ter já cobrado a grana desses caras aqui. E muitas outras coisas. Foi um vídeo maneiro. Foi um vídeo tranquilo. Para a gente ir mais uma vez. Estar mais inserido nessa gangue. Meus queridos. Espero vocês no próximo vídeo. A playlist com todos os episódios está no top da descrição. Não deixe de clicar e assistir. É nóis. Um beijo. E tchau.